A formação da classe operária inglesa do Edward Thompson é o maior clássico da história social do trabalho em todos os tempos. O livro foi lançado em 1963, imediatamente se tornou um imenso sucesso de público, de crítica, e acabou sendo, inclusive, classificado como um dos 30 livros mais importantes de não-ficção do século XX. Eu li esse livro dois anos depois da edição brasileira ter sido publicado, em 1989, quando eu era assessor sindical, e teve um impacto imenso, eu diria que foi uma das questões decisivas na minha opção por largar um excelente emprego que eu tinha de assessor sindical em Porto Alegre na época, com uma filha de dois anos, e ir para Campinas tentar fazer o mestrado e depois seguir uma carreira de pesquisa, ensino na área de história, com essa ênfase na história do trabalho. Eu acho que o que faz o livro tão poderoso, tão impactante, é que, em primeiro lugar, ele quebra muito as expectativas. Eu acho que, para quem não conhecia ainda o Thomson, você, normalmente, qualquer coisa que a gente ia ler sobre classe trabalhadora, partia do princípio de que a classe trabalhadora, a classe operária, particularmente, era um produto, um resultado direto do processo de industrialização. Então, em geral, a maioria das análises partia da estrutura produtiva, da formação dos dados, e como que os trabalhadores, a classe trabalhadora, sendo um resultado natural, digamos assim, formado a partir da própria estrutura da indústria. O Thomson conta uma história completamente diferente. Ele começa a falar da difusão das ideias democráticas jacobinas na Inglaterra, a ideia de expandir a participação política de uma forma ilimitada. Ele vê como isso se relaciona com as tradições populares relativas à religião, relativas ao lazer, relativas às noções populares de justiça. Isso já no primeiro, o que é na edição brasileira, o primeiro volume. E depois ele parte para analisar como que as transformações, não apenas econômicas, mas sociais, políticas, puxadas pela revolução industrial, estavam destruindo o modo de vida tradicional de várias categorias de trabalhadores, de artesãos, de tecelões, de trabalhadores rurais, inclusive. Mas como esses trabalhadores foram sujeitos a ativos da construção, da sua própria construção, enquanto classe, ou seja, da reelaboração das suas experiências, da construção de uma nova noção de comunidade expressa no entendimento de que eles constituíam uma classe com interesses próprios, diferenciados, em confronto com a burguesia emergente. Isso desemboca, então, na reforma política de 1832, quando a classe média é incorporada ao sistema político, os trabalhadores permanecem excluídos, mas no entendimento do Thompson, naquele momento também, essa nova cultura popular articulada em termos de classe estava consolidada. É um livro que, evidentemente, não tinha, no momento que foi escrito, algumas das preocupações fundamentais da história social de hoje, como raça, gênero, mas eu entendo que isso não o torna datado, porque a forma como essa ênfase na agência humana e na experiência que o Thompson aponta, ela pode muito bem ser aplicada hoje a novas dimensões, a novos recordes e a novos objetos que hoje estão na nossa pauta, por isso o livro continua sendo extremamente atual e uma grande inspiração para todo mundo que atua na pesquisa em história social.